Música Essa é a segunda festa que nós estamos fazendo. Ano passado foi a primeira para inaugurar. Nós temos seis barracas, cada barraca representou um país. Música O objetivo da festa é divulgar missões, promover missões mundiais. Nós estamos no meio da campanha. Toda a verba da festa é arrecadada. A gente está enviando e promovendo o trabalho de missões. Música 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 Música